E aí, pessoal, tudo bem? Como eu havia falado, eu tava esperando o meu organizador de gaveta chegar e ele tá aqui. Vocês pediram pra quando chegasse eu gravar esse vídeo, então eu vou gravar aquele meu outro organizador. Eu segui as dicas de vocês e, gente, ele ficou tão lindo. Agora sim, eu gostei muito dele. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo, eu vou deixar pro vídeo que vai ser o tour completo pelo meu cantinho de estudo. Eu vou mostrar tudo detalhadamente, então já deixem muitos likes se vocês querem esse vídeo, hein? Vamos lá, então. Nossa! Quase abri, foi meu dedo agora. Esse aqui não veio numa caixa tão grande quanto aquele outro lá. Ou veio? Não sei. É grande a caixa, olha como veio. Vou tirar essa caixa daqui. Não se preocupem, né? Terminando o vídeo eu vou limpar tudo com alta, tá bom? Só aqui à frente. Esse organizador aqui de gaveta eu comprei no Mercado Livre também. Quase tudo na vida eu compro no Mercado Livre, né? Porque é um lugar que, tipo, eu encontro vocês mais em conta. E eu sei que eu posso confiar, porque se der alguma coisa errada eu posso devolver. Se não chegar eles devolvem o dinheiro, então eu confio. E é isso. Olha. É assim. Tem três gavetas. Oxe, ah, tá de cabeça pra baixo. Então, o que que eu ia falar? Esqueci até. Ah tá, eu esqueci o preço. Minha memória é maravilhosa. Eu esqueci o preço, então eu vou deixar escrito aqui, tá bom? Nossa, mais um barulho. Então, aí tem essa esponjinha aqui. Enfim, eu vou deixar o preço aqui, porque eu não tô lembrando. Depois eu olho na internet e coloco aqui. E vem essa esponjinha aqui pra forrar, mas eu acho que eu prefiro deixar sem ela. Acho que o mais bonitinho é assim. Mas por enquanto eu vou deixar, vai. Vamos ver. Da outra gavetinha do outro organizador eu tirei. Tudo certinho. Ah, e tem o meu outro organizador que é pequenininho. Deixa eu mostrar aí. A gente acha certinho aqui. Ah, nossa, que perfeito. Eu tinha visto isso em uma foto, tipo, que tava vendendo conjunto completo. Olha que legal. Junta tudo, fica muito legal. Acho que eu vou deixar assim. Até economiza espaço, né? Então, aqui o que eu tô querendo deixar? Eu tô querendo deixar as brushes da Stabler. Que eu deixei aqui no estojo. As brushes da Stabler eu tinha colocado no outro organizador. Só que eu tinha esquecido que elas são melhores que ficar assim, deitadas. Que não dá muito certo. Às vezes solta muita tinta se deixar com a pontinha pra dentro. E esse barulho tá demais. Então eu vou deixar aqui as brushes da Stabler. E eu não vou deixar por ordem de cor, porque quando eu for usar vai bagunçar tudo mesmo. Então vai ficar assim. Tá bom. Nesse aqui, deixa eu ver. Eu posso colocar... Eu acho que eu vou deixar as brushes da Fih. Porque eu meio que tem bastante, né? Então acho que fica bom. Aí se precisar dá pra pegar assim, tipo, dá pra olhar direitinho. E aqui, hein? Na gavetinha do outro eu tinha deixado as brushes metálicas, mas acho que eu vou deixar esse organizador só pra brush. E no outro eu deixo umas tranqueirinhas. Então eu vou deixar as brushes metálicas nessa parte. Então aqui vai ficar só o brush metálico. Que tem... Na verdade essa aqui não é metálica, mas é da Karim. Então eu vou deixar todas as da Karim juntas. Tem duas metálicas em uma normal. E as outras são metálicas da Fih. Então eu vou deixar aqui. É bom deixar uma tampa pra cada lado, que aí meio que dá uma intercalada. Deixa eu ver se vai caber tudo. Colby. Eita, acho que nem tava mostrando direito, né? Não sei se... Agora eu vou mostrar de pertinho. Lembrando, deixem muitos likes pra ajudar o canal. E em breve terá o tour pelo cantinho, que no momento tá a maior bagunça. Então, aqui tem as Pental Hybrid Gel Grip. Aqui as Unibol. Aqui tem uns... Uns prendedorzinhos. Borrachinha. Usada. Essa aqui tá bem feinha já, mas enfim. Aí aqui tem os Stabilos Boss. Tem o Boss Normal e o Boss Menino. Gente, eu já tô esquecendo o nome de tudo, pelo amor de Deus. Aí aqui eu deixei esses papeizinhos aqui, tipo lembretezinhos. Essa aqui é a borrachinha que a Flá me deu, de povo. Claro que eu não uso porque é muito fofo, eu deixo só de frente. Mas acho que tem os grandes. Aí nessa cabeça... Eu não tô gostando desse barulho. A outra não faz isso. Nossa, que estranho. Mas enfim, aqui tem as brushes da Stedler. Aqui tem as brushes da Sis. E aqui tem as brushes metálicas e da Karim. Então foi isso, gente. Acho que o vídeo ficou meio curtinho hoje, mas espero que tenham gostado. Assistam aí o Sted Vlog que eu fiz, porque eu faço um Sted Vlog bem diferente, que eu vou ensinando também. Além de falar o que eu tô fazendo, eu ensino o que eu tô estudando. Então muita gente tá achando legal. Vão lá dar uma força que tá com pouca visualização. Segui outras dicas também. Vocês falaram pra deixar todas as zebras sarazes aqui no organizador do Finideia. Eu gostei bastante, ficou bem legal. Mas é isso. Depois eu vou mostrar o resultado de tudo. Meu cantinho tá tipo, wow. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então foi isso. Deixem muitos likes. Cliquem aqui nos cards pra ver os vídeos que eu tô indicando. Fiquem com Deus. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho